Eu acho você a menina mais linda do mundo. Não, a mais linda do Brasil. Não, do Brasil também é um pouco de exagido. Uma das 50 mais bonitinhas do bairro. Quem experimenta o sabor de Pepsi Light fica muito exigente. Pepsi Light, light com sabor de verdade. A gente vai se ver na voz. Os portões já foram abertos aqui na Passarela do Samba em Porto Alegre. E uma informação importante. Está sendo pedido que todas as pessoas cortem os gargalos das garrafas de plástico antes de entrar aqui na avenida. É que houve acidentes nas noites anteriores de desfile. Depois de tomar o refrigerante, algumas pessoas estavam enchendo as garrafas com água e atirando nas outras pessoas. Uma pessoa até ficou ferida por causa disso. Então, as garrafas estão tendo que ter os gargalos cortados. A chuva também não atrapalha nem um pouco os preparativos para o desfile. A avenida, o asfalto está sendo varrido para não impostar a água. A RBS TV transmite ao vivo o desfile das escolas do Grupo Especial, logo depois da novela Suave Veneno. É a RBS TV no Carnaval 99. Oferecimento Brahma Jovem. É assim que você se sente naqueles dias? Pois você já pode se sentir assim, seca e protegida. Chegou o Always, o único com essa malha seca em toda a linha. Ela funciona como uma barreira que não deixa o fluxo voltar. Novo Always. Para você se sentir seca e protegida. Como nunca. A passarela do samba vai cair no balanço. Carnaval 99. E com muita ginga e samba no pé, entram na avenida União da Vila do Yafei. Unidos de Vila Isabel. Imperatriz Dona Leopoldina. Ele é que chegou cantinha. Filhos da cantinha. Bambas da orgia. Estação Primeira de Figueira. Estado Maior da Restinga. Praiana. Imperadores do Samba. Desfile das Escolas do Grupo Especial de Porto Alegre. Ao vivo. Terça, dia 16. Depois de Suave Veneno. Chegou o Super Games. Cinco jogos incríveis para computador que Zero Hora trouxe para você. Com a cerca de 4 a mais 9 reais, você leva uma revista com regras e dicas e CD games de brinde. Coleção Super Games. Todas as quartas, um novo jogo em Zero Hora. Pensa no jornalês. Meu bem-querer internacional. Já venda. Som livre. Pecado Capital. Quando você pensa em casar nesse... Sábado. Carlão marca a data de seu casamento, mas não consegue esquecer Lucinha. Você acha que eu não mereço um beijo? Um beijo que eu indico. Nesta terça, 6 da tarde. Pecado Capital. Que surpresa agradável te ver aqui no carnaval. Não me engano, seu Beto. Muito desagradável. Seu cachorro. Ele é filho da minha irmã de criação, entendeu? Ah, e o pai? O senhor não tem pai, não. Tendo um pesadelo? É, para algumas pessoas, essa é uma triste realidade. Antes de visitar a família no fim de semana, revise o seu automóvel. Itens como freios ou suspensão devem estar em perfeito estado, para garantir a sua segurança e não fazer do seu passeio um pesadelo. Boa viagem! Autorrevisão. Uma campanha RBS TV e via Porto Fiat. Por trás de toda esta tranquilidade, tem muito movimento. É a Operação Golfinho em ação. Grupo especial de salvamento nas ruas, praias e estradas. Grupamento de polícia militar aéreo. Policiamento ostensivo. Acompanhe todo este movimento de dezembro a março, nas praias e na cidade. Operação Golfinho 99. De olho no seu verão. Apoio Tetran. Desenvolvendo segurança. Estação Verão. Estação Verão. Começa a fase decisiva do vôlei de duplas. Quatro por quatro e futebol de areia. Neste sábado e domingo, tem as semifinais nas praias de Capão da Canoa e Tramandaí. Estação Verão. Promoção RBS TV. Kipkuler, entre na festa. Olina, mergulhe na onda do verão com Olina, o digestivo natural. E Liquida Manlec, nesta quarta tem presentão especial do Liquida Manlec. Negócio bom a preço de banana. A produção que não servia para o comércio, virou matéria-prima para um produto tipicamente brasileiro. A união faz a força. A história de pequenos agricultores que se associaram para aumentar a produção de toda a sua região. Campo e Laboura, domingo, seis da manhã. Oferecimento Caixas d'água Glute. Queijo ralado Mondo Formadio. Laboratório Fotográfico Maxi Color. E Moveline, móveis para escritório.